Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Você sabe onde for Pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Você sabe onde for Pra falar de amor Pra mandar a saudade Da felicidade Dos instantes que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão Das palavras loucas Vindas do coração Meu amor Ai, se eu pudesse Te abraçar agora Poder parar o tempo Nessa hora Pra nunca mais Resolver você Partir Meu amor Meu amor Ai, se eu pudesse Te abraçar Agora Poder parar o tempo Poder parar o tempo Nessa hora Faz eu ver você Partir 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 Partir